Olá Malta! Como é que vai? Seja bem-vindos ao episódio número 28 de Luís Joga Minecraft. E bem... Vais ficar aí muito mais dias, não te preocupes. Eventualmente vamos ter que fazer uma torre, porque ele realmente merece. Ele é um cavalinho, está ali naquela torre há muito tempo. E ele realmente merece uma coisa um bocadinho melhor. Bem, eu no último episódio realmente tive uma ideia de uma torre para ali. Uma torre quebrada. Um esqueleto realmente fazia muito sentido governar essa torre. Quem sabe, quem sabe. Hoje o episódio não vai ser direcionado para torres, para cavalos e esqueletos. O episódio que vocês vão ver, eu já o gravei praticamente todo. E basicamente é todo o processo que eu passei para fazer então o especial 100 mil inscritos que vocês já viram na terça-feira. Por acaso o vídeo dos 100 mil inscritos ainda não saiu na altura que eu estou a gravar isto aqui. No entanto, eu espero que vocês tenham gostado, eu tenho certeza que sim. Realmente eu diverti-me muito a gravá-lo. O que vocês estão prestes a ver vai ser tipo quase uma mini série, um mini documentário de todo o processo que eu tive para fazer aquilo possível. Vai ser um vídeo bem comprido. Se eu não me engano eu comecei este projeto no dia 30 de Abril, foi algo do género. Foi na altura que eu me estava aproximado dos 90 mil inscritos e como eu estava em casa em layoff eu decidi que era melhor fazer um projeto grande antes de eu começar a trabalhar. Porque depois eu não iria até tempo e foi assim que foi. E realmente deu certo. Mas amigos, imagens antigas a partir de agora. O último episódio que eu gravei foi o episódio número 19. Foi o último episódio que eu gravei antes de fazer, então, antes de começar este clipe deste episódio muito especial. E então eu não sei bem qual é que vai ser as mudanças que vão estar atualmente no mapa, mas neste momento está sim. Episódio 19 foi então o último que eu gravei. E bem, eu tenho então aqui as coordenadas do bioma de mesa onde eu vou estar a minar toda a terra cota necessária para este projeto enorme. Uff, vai, vai ser duro. Tenho aqui alguns materiais, tenho aqui o meu bau do ender, tenho aqui o sinalizador, tenho aqui os blocos de ferro para fazer então o beacon. E bem, muito brevemente aqui à frente vai-nos então aparecer aqui um bioma de mesa. E isto aqui, aqui está ele. Isto aqui aproxima-se aqui muito trabalho. Grande parte aqui disto aqui vai ser tudo minado. Portanto, vão ser 200 mil blocos e eu quero que vocês tenham uma boa percepção do tamanho deste mesa porque eu também não sei o quanto eu vou cavar, mas vai ser mesmo bastante. E isto aqui é completamente enorme. Bem, cheguei então aqui à primeira localização de mineração de terra cota. Atenção que neste mundo aqui eu ainda não minei nenhum bloco de terra cota, vai ser agora aqui o primeiro. E vocês vão ver. Acabei de receber então aqui a medalha. E se eu for aqui às estatísticas. E vamos então aqui aos ítems e minerados. Vocês vão ver que eu só minei aqui um. Vocês estão a ver aqui que eu só minei um. Uma terra cota. O objetivo é mesmo 200 mil. É o seu cara aqui a terra cota normal. Também me pareceu aqui uma laranja. Nem sei porquê. Ah, está aqui na sequer é laranja. Se eu apanhar aqui outra. Vai aparecer qual? Qual é que é aqui a estatística que vai me aparecer. Bem, não sequer alterou. Atenção que eu estou aqui numa snapshot até na altura. Não sei quanto é que isto vai ter. Bem, saí do jogo. Volto a entrar isto aqui já atualizou. Entretanto, já apanhei aqui mais um pouco. Tenho três blocos. E vocês podem então ver aqui os três blocos. Portanto, eu ainda não apanhei nada. Vou estar a minar pela primeira vez. E só vou parar quando tiver 200 mil ítems. Então, eu tenho que fazer as contas. E só preciso de 200 mil ítems. Porque cada bonequinho que vocês representam tem dois da altura. Certo? Então, vocês são 100 mil. Eu vou precisar de 200 mil. 200 mil ítems equivale a 3125 cotaques. 3125 cotaques. De terracota. Vai ser o que eu tenho que minar. O que equivale a mais ou menos 58 baús duplos. Cheios de terracota. Então, eu vou colocar aqui estes baús. E só quando os encher é que eu vou partir para o projeto. Isto aqui vai demorar um pouco. A minha sorte é que aqui um beacon com nível 1. O beacon tem então aqui nível 1. Vou colocar aqui a pressa 1. Vamos aqui ativá-la. E aqui com uma picareta com a eficácia 5. Já mina os blocos instantaneamente. Portanto, vai facilitar muito. Vejo muito. Mas bem. Eu vou colocar então aqui os 58 baús. Vamos lá. 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 Estar aqui 200 mil blocos. Temos que tratar disto. Estas picaretas vão estar sempre a quebrar. Ou a ficar com durabilidade mínima. E vou ter que estar sempre para lá. E voltar. E ir e voltar. Mas bem. Eu já completei aqui. 1. 2. 3. 4. 5. 6 baús cheios de terra cota. E se equivale a mais ou menos. Deixa-me lá ver quem é. Eu sei. Mas já está aqui. 22 mil blocos. Ou seja. Já temos cerca de 10%. Aqui dos blocos. O que já não é nada mal. Nada mal. Nada mal. Mas bem. Agora vou ter que voltar para a base. Eu vou ter que arranjar mais umas picaretas. Vou ter que acantá-las. E depois vim aqui com força máxima. E depois aí sim. Vamos continuar aqui. A minar aqui os blocos de terra cota. Isto aqui então não é assim tão mau. Vendo aqui um videozinho. Vou minando. Vou minando. Bem. Tenho aqui alguns diamantes. Eu acho que aqui 19. Deve chegar. Dá para fazer 5 picaretas. Se calhar não chega. Vamos fazer aqui mais. Eu tenho alguns diamantes. Isto aqui deve chegar. Temos então aqui a fortuna. Ok. 56. Acho que isto aqui já tem melhor cara. Isto aqui dá um total de quantas picaretas. Se eu as quiser craftar. Dá para fazer bastante. Boa. Bem. Agora vou até a farm de mobs. Vou fazer vários encantamentos. bem. Eu espero que no futuro eu tenha uma farm um bocadinho melhor de experiência. Porque esta aqui é. Epá não é mais rápida. Estou aqui há algum tempo. E demorou um bocadinho. Acho que 2 a 3 horas. Para encantar este aqui. Fui tanto aqui a aficapa. Mas vocês estão a ver que eu tenho aqui picaretas com eficácia 5 E também com o Inquebrável 3, as melhores picaretas Conseguimos aqui 9, o que é muito bom Bem, agora preciso aqui de algumas esmeraldas Eu tenho que ir fazer umas trocas com o Aldeão do Remento Eu tenho ali 5 livros, mas eu quero então pôr remento nestas 9 picaretas Então vamos tentar fazer aqui umas trocas Eu também tenho aqui alguns livros com remento Então vou adicionar aqui nas picaretas Vai ser muito bom para depois para reparar estas picaretas todas E bem, já que estamos aqui nesta fase de colocar todas as ferramentas boas Vamos mesmo colocá-las todas boas Eu tenho então aqui este Aldeão que vende remento Eu espero que ele ainda venda barato Ou uma esmeralda ainda, excelente Eu só preciso aqui de 2 livros Mas aliás, eu vou comprar estes todos porque o remento é sempre Essa é para aquela coisa que é sempre útil Então vamos apanhar este bloco aqui Vamos colocar isto aqui O bloco é errado E já tenho aqui bastante remento Agora, eu também queria um pouco de Netherite E colocar estas picaretas com durabilidade máxima E a vantagem de ter uma farm de Creepers É que nós temos bastante pólvora Então vamos fazer aqui um pouco de TNT Eu tenho aqui bastante pólvora, mas não tenho assim tanta área Mas vamos fazer só o teste com o que eu tenho Eu acho que vai funcionar bastante bem Vou precisar só aqui de cerca de 5 sacos Tirar daqui a minha área toda E vamos então craftar isto aqui tudo em TNT Temos aqui 57 e aqui tenho mais um pouco Uma stack Já deve funcionar para o que eu quero Coitadinho do porco, tu és assim meu Bem, vamos avançar aqui para o Nether Vamos então fazer aqui uma mineração à antiga Vamos usar aqui um pouco de TNT para achar Netherite Visto que ela é imune contra explosões Estamos aqui na minha mina de Netherite E vocês estão a ver que eu acabei bastante Para conseguir o que eu tenho neste momento Então vamos usar aqui TNT Tornar este aqui um pouco mais explosivo Um bocadinho mais divertido Mas eu vou ter que andar aqui um belo bocado Vocês estão a ver que eu mandei aqui grande parte Para conseguir a Netherite que eu tenho até hoje Eu não preciso assim de tanto Eu tenho neste momento 5 lingotes Eu preciso de 9 no total Para colocar só os lingotes nas picaretas Portanto, só preciso de 4 Vou precisar de 12 Cada 4 enchente de abrir Transforma-se num lingote de Netherite Bora lá Neste bocadinho não tivemos aqui muito sucesso Mas vamos tentar fazer isto aqui de maneira diferente Isto foi a primeira parte Vamos tentar fazer agora aqui deste lado Ok, vamos lá então ver quanto é que eu consegui deste bocadinho Eu acho que foi bem produtivo Conseguimos até aqui um E bem, aí está aqui então a conta final Com cerca de uma stack e picos de TNT 14 detritos O que é muito bom É o que eu preciso Eu também tenho 3 lá em casa Portanto, já tenho mais do que o suficiente Agora imagina uma explosão a uma escala gigante E a hora da verdade Vamos então colocar aqui o remando nestas duas picaretas que faltam Estas duas aqui ainda não tem aqui o remando E depois vamos juntar aqui o Netherite E vamos ter as melhores picaretas possíveis aqui no jogo Ok, eu já tenho aqui alguns lingotes de Netherite Tenho também aqui alguns fragmentos Agora vou ter que recusar estes detritos E boom, já temos então aqui 14 fragmentos Com os 3 que eu tenho em dados a set Agora vamos buscar aqui um pouco de ouro E transformar isto aqui em lingotes de Netherite Antes de eu transformar estas picaretas em Netherite Eu quero dar o nome aqui a estas picaretas antigas Porque elas foram as primeiras 3 picaretas que eu tive E elas são muito especiais para mim Pelo menos aqui a esta de Silk Touch Foi a minha primeira picareta Pode ficar assim a estas aqui quanto é que é Para pôr nome Também a 4 níveis Ok, eu não me vou preocupar Só quero que a minha primeira picareta fique aqui Não é acionada As outras duas voltam aqui para a Pokébola E vamos então juntar aqui este Netherite Aqui nestas picaretas Agora sim estamos preparados para ir cavar 200 mil blocos Música Música Tchau, tchau. 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 Meio que irá nascer com o pelo cor-de-rosa. Um dia já vai lá para casa. , mas não sei quanto. Já agora há aqui as coordenadas. E vejam sóto. Eu tô 1 dia 686, cara. Quer dizer que eu passei o dia 666, a minar ali a terra rota. Eu passei esse dia mesmo no inferno. Mas... Bem vamos voltar para casa. E vou mostrar hoje qual é que é para. Vamos pegar estas cascas de launcher todas. E vamos transforma isto aqui tudo em baús. Eu também não vos cheguei a mostrar, mas ele foi então aquelas 3 picaretas quando comecei a escavação. Depois arranjei mais 9. E vocês viram que estava tudo novo. E entretanto elas morreram todas, já as reparei. E agora isto aqui foi então o final da escavação. Consegui usá-las quase todas através. Fiquei só com a suave. O resto quase que morria tudo. Portanto vocês viram que deu aqui um trabalhinho. É hora então de craftar aqui as shulker box todas. Vamos então craftá-las aqui. Tenho aqui 34 de uma vez. E vou ter que colocar aqui mais aqui dentro do baú do Ender. Craftar então aqui mais umas contas. E já fico aqui com o inventário cheio. E também fico completamente sem caixas shulker. Eu tenho aqui esta casca. Eu vou tirar esta também daqui. E vou aproveitar e vou fazer aqui mais uma. Elas de um jeito. Antes de eu ir, eu quero mostrar-vos então a localização onde eu quero fazer este projeto massivo. E bem, estamos então aqui a árvore. Vamos aqui em direção este. Muito bem. A sudeste mais ou menos. E bem, aqui temos então a floresta onde eu tirei grande parte das folhas. Ali para a árvore. E depois aqui, logo aqui ao lado, temos a torre de vigia dos vindicators. Passamos então aqui a área das árvores e da torre. E chegamos aqui a esta planície. A este vale. Eu posso dizer quase que é um vale. Está aqui rodeado destas montanhas. E tem aqui quase uma pequena colina. E aqui vai ser onde cada um de vocês vai ser colocado 100 mil bonequinhos feitos de barro. E então vai ser aqui nesta planície inteira. Eu já estive a fazer as contas e para pôr mais ou menos 100 mil blocos eu vou precisar de uma área cerca de 450 blocos por 450 blocos. Eu não vou colocar blocos um ao pé do outro. Eu vou estar a colocar bloco sim, bloco não. Para que se veja um bocadinho melhor. E consigamos perceber como é que seria 100 mil inscritos no mesmo mapa. É uma loucura. Imagina isto aqui é 1, isto aqui é 2 e agora 100 mil. Tenho que colocar isto 100 mil vezes. Eu nem esqueci onde é que eu me estou a meter. Mas bem, esta aqui é a tua área. É nesta planície toda. Eu acho que de certeza vou até que estar a partir estas árvores. Vou partir daqui a estas árvores todas. Depois a planície continua aqui para este rio. Depois aqui tem uma floresta que eu acho que vou ter que desmanchá-la toda. Eu não tenho mesmo bem noção quanto é que será 100 mil blocos nesta área toda. É uma loucura. Eu sei que vai ser uma loucura. Agora o objetivo é buscar todas as terracotas e colocá-las aqui nos baús. E depois é começar a colocá-los. Também tenho que ir buscar a tinta. Tenho que estar a pintar as terracotas. Eu entretanto já tenho lá bastantes flores. Eu ainda não vos mostrei. Mostro-vos a seguir. Mas bem, vou então colocar aqui os 57 baús. Bem, tenho estas shulker boxes cheias de terracota. Esta aqui vai ser a primeira viagem. E eu acho que nem metade dos baús já estou a levar. Vai ser pelo menos esta viagem mais duas. Mas é isto. Vamos lá em baró. Estou aqui em meio de um transporte de terracota. Mas as minhas asas estão quase mesmo a partir-se. Vocês estão a ver que eu estou aqui com as caixas cheias de terracota. Inclusive aqui no baú doente. E bem, eu parei aqui na farm de mobs. Aqui no laboratório. Isto aqui está aqui uma confusão valente. Mas bem, eu parei aqui porque eu preciso arranjar aqui a minha litra. E para vos mostrar também aqui a quantidade de rosas que eu estive aqui a farmar. E também a quantidade de gerações. É que isto aqui só tem processos numerosos que é cavar 200 mil blocos. Agora transportar os 200 mil blocos para um sítio. Agora é pintar todos os blocos. Pintar os blocos de vermelho e de amarelo. E depois colocar outra vez os 200 mil blocos. É um processo de malucos, não é? E bem, já tenho aqui a terracota toda colorida. Vejam só, aqui é a parte amarela. Temos aqui 29 baús com terracotas amarelas. E aqui temos mais 29 com terracotas vermelhas. E isto aqui, o total destes ítimos dá cerca de 200 mil 448. Ou seja, dá cerca de 100 mil 224 pilares. Ou seja, eu vou ter mais 224 pilares ou mais esses inscritos supostamente aqui representados. Eu vou acabar por perder vários blocos ao estar a construir isto aqui. São mais de 100 mil blocos ou mais de 100 mil pilares, 200 e tal mil blocos. É muito bloco, é muito bloco. E eu digo-vos isso porque isto aqui é uma cópia do mundo. Entretanto, já se passaram 9 dias desde o último clip. Hoje é dia 9 de maio. E bem, meus amigos, vocês estão prestes a ver algo que deu tanto trabalho e foi um pouco entediante, mas já está feito. Como eu vos disse, isto aqui é uma cópia do mundo. Vocês estão prestes a ver uma timelapse de 62 horas e meia. 62 horas e meia. Eu nos últimos 9 dias, em termos de Minecraft, eu não fiz mais nada do que estar a colocar blocos. E a partir de alguns blocos, porque às vezes enganava-me também. Mas é isso. Eu vou-vos mostrar aqui as estatísticas. Já agora eu também tenho curiosidade disto aqui. Como eu já vos disse, é uma cópia do mundo. Eu estou a começar isto aqui no dia 701 do jogo. Se eu for aqui as estatísticas, podemos ver aqui várias coisas, como os saltos, por exemplo. Onde é que eu tenho aqui os saltos? Tenho aqui 98 mil saltos. Se calhar é isto que vai fazer mais diferença. De resto, eu acho que não há assim nada demais. Mas bem, eu vou passar aqui só para que vocês vejam. E se quiserem depois podem comparar, que eu vou-vos mostrar já a seguir depois do timelapse. Vou-vos aqui os ítems, e também vou-vos aqui os ítems criados. E vocês estão a ver que eu tenho aqui a terracota vermelha e amarela. Ainda só usei 17, ou seja, só coloquei 17 no chão. Foi quando eu fiz o teste. E coloquei 0 amarelos. Ah, e também aqui os cavados, já agora. Também faz sentido, porque eu... Eu derrote a time-lapse, eu enganei-me várias vezes. Nalgumas secções e tive que estar a partir. E vocês vão estar a reparar que esse número vai aumentar bastante. Portanto, só parti 55 e parti 8 terracotas amarelas. Mas bem, meus amigos, sem mais demoras, apresento-vos um timelapse de 62 horas e meia. Opa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ESTA A BRECA TUDE MAS SÃO 928 BLOCOS O SEJA PELAS MINHAS CONTAS DÁ CERCA DE 650 X 650 O TERRENO O QUE É UMA LOCURA E AQUI TEM OUTRA TORRE DOS PILLARS DOS VINDICATED E BEM SO VOS QUEREM ESTRAR ESTE AQUI FUI O ULTIMO BLOC QUE EU COLOQUEI DOS 100.000 BLOCOS E PARA VOUS SÉ SINCERO EU NÃO SE SE ISTE REALMENTE TÃO AQUI 100.000 PILARES SE NÃO ESTÁ MUITO PORQUE AQUI O ULTIMO PILAR FOI SÓ COM BLOCO SUPOSTAMENTE ARA PARA SER PARO MAS BEM EU ESPERA QUE NÃO ESTEJA MUITO LONGE DO NUMERO PRETENDIDO EU ACHO QUE REALMENTE NÃO ESTÁ PORQUE EU ACABEI POR MAIS UNS BLOCOS DO QUE DEVIA EU ESPERA QUE TENHA SITO SUFICIENTE MAS VEJAM SÓ AQUI ISTE AQUI É COMPLETAMENTE ENORMO FOI ESTE O MINI DOCUMENTÁRIO DE COMO É QUE EU FIZ A ESTE PROJETO MALUCO FORAM 72 HORAS PARA COMPLOTAR E... E REALMENTE É ISTO ACABO POR SER UM PROJETO QUE SÓ TEM SÓ TEM SENTIDO VISUAL NÃO TEM NÃO TEM NADA NÃO POSSO FAZER AQUI ABSOLUTAMENTE NADA MAS... SE VOCÊS TIVER ALGUMAS DESTES TEJU À VONTADE O QUE É QUE EU EVENTUALMENTE POSSO FAZER AQUI EU ESTOU PENSAR A FAZER AQUI TALVEZ ALGUMAS TATUAS GIGANTES O ALGO DO GÊNERO MAS... É ISTO AQUI MEUS AMIGOS ESTO AQUI ENTÃO O RESULTADO FINAL EU ESPERO QUE VOCÊS TENHAM GOSTADO E AGORA É PASSAR PARA A PRÓXIMA PASSAR PARA OUTROS PROJETOS TEMOS MUITA COISA PARA FAZER SE ISTO AQUI FOSSE UM BIOMA QUAL É QUE SERIA O NOME DO BIOMA DEIXE AÍ NOS COMENTÁRIOS PARA EU SABER QUE VOCÊS VIRAM O VIDEO ATÉ AO FII MAS BEM SEM MAIS DEMORAS ESPERO QUE VOCÊS TENHAM GOSTADO E A GENTE VESO NA PRÓXIMA TCHAU